Bom dia, meninas. Estou de bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus nos abençoe e nos guarde, nos proteja mais. Se vocês gostaram desse vídeo, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e deixe seu comentário que nos ajuda muito. Pessoal, que coisa maravilhosa. Eu estou aqui em Ubatuba, eu e minha família. Olha só, quando viemos tomar café da manhã, que eu vi isso aqui, eu falei, eu não aguento. Gente, olha que coisa linda. De frente, o nosso café. Aqui, olha só. Olha isso. É maravilhoso. Aí, aqui embaixo, fora as outras coisas que tem, e é muita coisa. É um hotel rico, maravilhoso. Olha só. Olha isso aqui, ó. Ó. Daqui é Lágrima de Cristo. É daquela vermelhinha, gente. Quer ver, ó? Deixa eu dar um zoom ali. Olha só. Olha só. É da vermelhinha. Nossa, mas é bonito. Essa mesma estátua aqui tem na porta de entrada. Olha que coisa rica. Estrela da alva que já acabou. Estrela da alva que já acabou as flores. Olha lá dentro. Aqui tem flor, ó. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui mesmo, gente. Essa aqui é completamente diferente. Olha, essa daqui está abrindo. Olha que cacho maravilhoso. Gente, olha a altura disso. Meu Deus do céu. Que coisa linda. Aí, agora, vamos ver as mocinhas aqui, ó. Essa daqui já está terminando a floração. Ó. Gente, esses vasos. Adorei os vasos. Ó. Daqui é cerâmica. Com aquela cor daquela lá em cima. Olha a cor desta. Dental. É muito linda. Olha lá. Os vasos. Mas é muito bonita. É muito bonita. Olha. Daqui é um olho de boneca. Gente do céu. Mas lá fora é cheio. Olha que coisa linda, gente. A branca. Olha essa branca. Que espetáculo. Bom, o batuba já por si só já é bonito, né? Já é bonito. Agora, olha isso. Gente do céu. Brinquinha, brinquinha, brinquinha. Que folha maravilhosa. Adoro ver folha e raiz. Aqui, ó. Ela está. Ó. Raízes dela saindo aqui. Tá vendo, ó. Ela está nesses vasos aqui, ó. Acho que é fibra de coco, né? Ó. Essa haste aqui já saiu. Aquela ali também já saiu a haste. Olha as raízes dela, gente. Que coisa bonita, né? Nossa, mãe. Ó. Aqui já está vindo os cakes. Ó. Olha aqui. Também, ó. Olho de boneca. Nossa, mas eu adorei os vasos, ó. Tem os quadradinhos. Tem esse detalhe. Tem só em azul. Ó. Diagonal. Olha lá que coisa bonita. Muito bonito. Mas é muito bonito. Antes de tomar café, gente, eu já estou aqui. Olha só que bonito. Gente, dá uma olhada nas raízes, ó. Ponta de raízes verdinhas. Olha lá, ó. 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 Mas floral. Ponta de raiz verdinha. Olha esses vasos, gente. Isso aí dá ideia pra muita gente, né? Ó. Assim. Ó. Dá ideia pra muita gente. Olha aqui, ó. Isso aqui é a ideia, gente, né? Que a gente traz, né? Maravilhoso, ó. Aqui tem a metade. Daqui é pra cima. Olha lá que coisa linda. Ó. Um mais bonito que o outro. Olha o tamanho destas folhas, gente. Vamos ver como que é esse vaso aqui? Ó. Nossa, que coisa linda, meu Deus do céu. Olha isso. Que cor. A ponta da raiz, gente. Adorei os vasos. Eu amo as plantas, mas os vasos, uma coisa assim, completamente diferente. Eu nunca tinha visto. Olha só isso aqui, ó. Ó. Começando a grudar. É muito bonito. Muito bonito. Eu adorei. Ó. Gente, está simplesmente no esfagno, ó. Apesar que aqui, ó, não pega chuva, ó. Tá vendo, ó. Agora, olha isso. Vê se isso aqui não é divino. Ó. Dá até medo de pegar. Eu tô gravando aqui, mas eu pedi pra dona do hotel. Ela falou, pode gravar, não tem problema, não. Olha só as raízes, gente. Como que elas... Ó. Por isso que a gente tem que furar os vasos, ó. Sai daqui. Sai daqui. E aqui elas vão, ó. Ó. Elas vão procurando o caminho delas. Olha lá. Folhinha nova. Mas tá muito bonito. Olha o tamanho desse lírio. Tamanho dessas folhas, gente, ó. Nossa, mas é muito bonito. E aqui embaixo tem um frescor pra eras, ó. É um... Esse aqui eu não conheço, mas com certeza é um lírio também. Ó. Ó. Mas eu não conheço. Esse aqui, ó. É diferente desse, né? Ó. Aqui tem um vaso no chão. Deixa eu pegar pra vocês verem. Olha. Que coisa mais bem feita, gente. É uma pintura maravilhosa. Eu adorei a pintura. Ó. Olha só que coisa linda, ó. Sim. Isso fica lindo na parede da gente, né? Ó. Olha isso, gente. Que coisa maravilhosa. Ah, mas é muito bonito. Aí ali na frente eu vou mostrar pra vocês as coisas deles que estão lá na frente. Olha isso. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Aqui, ó. Tá o mesclado. Olha que coisa mais linda. Esse antulo branco. E o vermelho. Colocaram. Olha que ideia legal, ó. Se a gente não tem um pedacinho de chão pra plantar, a gente compra, né? Essas jardineiras. Pinta. Olha. E coloca. Olha que coisa linda. Aqui tem duas. Aí vamos ali que eu vou mostrar mais duas, gente. É a coisa mais linda. Ó. Tá cheio de criança na piscina. Olha que coisa linda, gente. Olha essa coisa mais linda. Branquinha, branquinha. Aqui, ó. Que é a flor, ó. Isso daqui é mais uma folha. Cor diferente, mas é mais uma folha. E a flor é essa aqui, ó. Muita gente pensa que esse branquinho ou esse vermelhinho, né? Mas não é. Daqui não é. Ó. Olha que coisa linda, gente. É maravilhoso, né? É uma mais linda do que a outra. Ó. Tão pequenininho. Aí eles plantam na terra. Olha o tamanho das cascas, gente. Pra ficar bem úmido, né? Mas é muito bonito. E a jardineira, ó. Mesma coisa. Faz conjunto. São duas jardineiras aqui e duas jardineiras do outro lado. Mas é muito bonito. Olha só que coisa linda. Olha a flor desse aqui. Diferente, né? Ó. Muito lindo. Muito, muito bonito. Muito bonito. Eu adorei essa ideia. Porque se a gente não tem um pedacinho de terra pra plantar, é só fazer essa ideia aqui, ó. Ó. Faz tudo de uma cor só. Ou faz mescladinho. Ou faz com essas listras. O que eu sei é que vai ficar bonito. Ah, vai. Vai ficar muito bonito. E aqui é tudo assim, ó. Do outro lado ali também tem. É tudo assim, ó. Tá vendo? Maravilhoso, gente. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Coisinha diferente, né? Dicas diferentes. Que tudo fica bonito. Olha de longe assim, ó. Mais alto. Como que fica bonito, ó. Ó. Muito bonito. Pessoal, um beijo. Fica com Deus. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Beijo muito grande. Obrigado.